E quando você voltar aqui na Mega Shop? Não, você vai voltar, eu sei que você já veio aqui, já fez boas compras, não é verdade? Como é que é? Você não veio aqui ainda? Um monte de gente já veio, já levou muita coisa legal a preços baixos. O que é que você tá esperando? Dá uma olhada aqui nas calças de tactel, é um tecido gostoso. Deixa eu te mostrar a cinza, que tá linda de morrer. A marca é Ciclub, a moçada adora, olha só, com o bolso aqui, dois bolsinhos na frente, quanto? R$24,99, quatro vezes sem juros. Quatro vezes sem juros, olha só que presente você vai dar para o filhão, para a filhona, para o amigo secreto. Pensa bem, são várias cores para você, tem jeans também. Quantas marcas? Vamos lá, vamos lá, as marcas. Aqui são 3 mil itens. 3 mil itens. Marcas, Generations, Ciclub, West Top, calçadas, Mizuno, Riboc, Adidas, Penalti, Topper, Havaianas e... Olha, é só filé mignon. E você tá querendo saber de preço? Tem preço aqui nos tênis também? É a linha Topper. Vamos começar pelo Topper Millenium. O preço do Millenium é R$29,99 em quatro vezes sem juros. R$29,99 em quatro vezes sem juros. E tem outros modelinhos aqui, que é o Talent. O Talent, no mesmo preço, R$29,99 em quatro vezes sem juros. O Talent também R$29,99 em quatro vezes sem juros. Toda loja são 3 mil itens em quatro vezes sem juros. Então vem aqui, olha, enquanto a gente termina, você vai namorando os meiões, todos que vão combinar com esses tênis, que eu sei que você vai levar. Essa loja aqui é uma loja enorme no SP Market. Telefone da Lega 2475811. Moca? 292-1600. Lá na Lapa? 831-6513. Matheubei? 611-9566. E lá em Osasco? 7082-9431. Mega Shop, venha com preço, venha com sacola grande, que você vai comprar muito, eu tenho certeza. Vem.